Rapunha 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 Eu vou mim o topo, ele é derrubé É tudo seré derrubé Eu vou mim o topo, ele é derrubé A quando é que é mais simples, é derrubé O que valeu é mais, ele é derrubé A quando é que é mais simples, é derrubé O que valeu é mais, ele é derrubé A quando é que é mais simples, é derrubé A quando é que é mais simples, é derrubé A quando é que é mais simples, é derrubé A quando é que é mais simples, é derrubé A quando é que é mais simples, é derrubé A quando é que é mais simples, é derrubé A quando é que é mais simples, é derrubé E o amor O ser é doente E o que está quer O bom e o do E o que está quer O ser é doente E o que está quer O bom e o do E o que está quer O bom e o do E o que está quer O bom e o do E o que está quer O bom e o do E o que está quer O bom e o do